Vem para a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem para a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem para a galinha rojão, vem para a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem para a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem para a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem para a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Pra senhora se lembrar, pra aquele tempo que me envia Uma coisa com uma filha na farinha e outra filha na fria Calando, lando, calando da pretinha Tô cantando essa fundinha pra senhora se lembrar Pra aquele tempo que me envia Uma coisa com uma filha na farinha e outra filha na fria Vem, magalenha, rojão, traz a senha do fogão Depende de coração Hoje é um dia de sol, alegria de sol Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão, traz a senha do fogão Depende de coração Hoje é um dia de sol, alegria de sol Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão, traz a senha do fogão Vem, magalenha, rojão, traz a senha do fogão Vem, magalenha, rojão, traz a senha do fogão Alright, we have 3 minutes 7 minutes to go Vem, magalenha, rojão, traz a senha do fogão 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 O que é isso? 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 Eu vou te dar dois minutos extra, dois minutos extra, dois minutos e a batalha é over, dois minutos. Eu vou te dar dois minutos extra, dois minutos extra, dois minutos extra, dois minutos extra. Um minuto extra, dois minutos extra, dois minutos extra. Um minuto extra, dois minutos extra. Amém. 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 Are you kidding me? Now we have a technical malfunction? Didn't I tell you about black people in the dark already? We're like ninjas, man. We kill you! Oh, you're just trying to build some drama. What are you doing? Man, this is a first. We're going to announce the winners by the judges, and nobody's going to know who won. Damn! And you know what? This is live. This is live. On the internet, everybody thinks, oh, shit, my computer broke. Damn, I can't get, wait a minute, I got Facebook. What's going on? For real. So, what the hell? Live.sdk-europe.com This is live, baby! This is hip-hop! This is hip-hop! 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 Flood! Hip-hop! Hip-hop! weights So, what the hell? To put some light on the subject, I guess it would make a pretty picture. Everybody in the house, get out your iPod, get out your phone and hold a light up! Come on, get your phones out, hold your lights up! Let's get some light on this day, there you go! Put your phones up! Put up your iphones! Yeah! I can see you! I don't care! Alright, so! By the power of iphones! Yeah! We are going to announce the winner of SDK! So, if you got your camera on, got your lights on, you're looking real pretty right now. Judges! All my six judges! Okay, put your iphones down! Put it down! Put it down! Put your iphones...oh, wait a minute. Oh my gosh. I just called my daughter in the UK. I'm sorry. Candice, I call you back from the SDK! Yo, SDK! Say hi to my daughter! Say what's up! Call you back, bye! Oh my gosh. And it's 11 o'clock at night. She should be in bed anyway. What the hell? So, SDK! This is it! Judges, please! The final business for today. Your decision, please! You know what? I'm going to get out of the way. Come on, Philly. Get in here, man. Get in here, man. Judges, your decision, please! Decision, please! Decision, please! I can see you! Judges, please! In three, two, one! Decision! What are you? What are you doing? Oh! We're all our shit for the people of USC. Oh! 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 Obrigado.